É, deve ser do YouTube. Isso é um canal do YouTube. Você já colocou o sininho em algum canal do YouTube? Ah. E quem que é? Ah. Ah, lá vem o Davi, funkeiro. Ah, seu Deus. Exatamente. O Juliano aqui, que tu quer? Que tu quer de mim? Eita, não é que ele fala assim, ô Juliano, manda um cad. Aham. E a sala, você se sente raiva aqui. Vou tomar um sacode. Olha, tô aqui no menu. Sim, da Páscoa. É, outro campeonato que tem uma skin aí que a gente quer ganhar, mas não vai rolar, porque é sempre impossível. Sim, acabei de ver. Por quê? O que tem a ver com o coelho e o coelho? Ah sim. Se chama reciclagem de skin, reciclagem de skin. É chefe, você viu a última vez, travou o bagulho. Se chama reciclagem de skin, reciclagem de skin. Já volto. Acompanhe a maior farsa já criada na humanidade enquanto eu dou um bijão. Espera aí. Soilu... Vê o que? Ah, que delícia Davi aí com cinco aninhos Querendo ver putaria Eu quero uma raba Murilo Me mostra essa raba, Murilo Eu quero pornô Não Me mostra o cu Fala assim, pede pra mãe Pede pra mamãe Amor, a mãe não quer pedir né Comendinha Eu sei, tá aqui embaixo Não, cuidado aí, volta comendo Matei dois Tchau Tchau O que é isso? Caralho, o cara ficou puto por causa da Rafa mano, eu quero ver pornô porra, eu já tenho idade para ver putaria Fudeu Ó a cor, nunca vi o bebê chorar por causa que ele errava, é isso que dá com a vermelha dando tiktok para ele Puto Juninho dele nem sabe porque é putaria mano Aí do nada você mete o que é seu pai Para O cara que eu matei o mano risou na van Nossa Mas fez 4 kills mano, você é louco Hummm, comedor de cu ali ó, comedor de cu ali Me viu Oxe, o caminhão foi, ah tá, não me dei tudo É para mim também não Olha o caminhão, você já pegou Tchau seus outros pais Mas o que que é, qual foi o vídeo Qual que é o nome do vídeo que ele quer ver, de funk? Qual que é o nome do vídeo que ele quer ver de funk? É, o Juliana Ah sim Ah eu sei, o Juliana tá ligado É todo funk tem mina, isso que é o problema Não vai ter um Pudavi, bonitinho É meu primo, mas sou óbvio cedo nesse lugar É Queria nem saber É legal que essas músicas só faz certo por causa das mulheres Porque a música mesmo é um bicho Ninguém tem um clipe de funk por causa da música Me viu E aí E aí E aí Aala A tarde já E aí A nao, a nao Bora Tá segura Beleza, já tem loot aqui na cidade Aqui é muitas coisas tá vindo Tô indo, tchau Pega aí, pega aí, tem um barco vindo, acho que ele não vai vir pra cá Olha o barco aí, chefe Não, eu sei, eu tô vindo Se ele vier tretar, não vou conseguir tancar não, mano Olha, o Juliana, toma aí, ela tem aqui pra você Melhor É, chefe Nossa, o problema é que essa cidade do Pinato não tem osso, não tem ferro, não tem nada, é uma porcaria Olha o que tem aqui Essa cidade é só, ela só é boa para o material que tem aqui, pode pegar bastante madeira É, e escopeta lendária que tem lá no topo da mina, acho que já mataram É, com certeza Já tá menos com a metade da partida Não, olha, não funciona A mãe tá trabalhando, a bola não tá subindo, não tá aqui subindo lá Beleza? É, deve acontecer Ó Pera aí Ô, se você achar prima marca aí, que eu tô com o peixe do fio Tá Tá Recuperamos o jogo É, sim Voltamos ativa O problema é que eu me separei de você ou não Exatamente Foi uma delícia aquela treta, que eu peguei um por trás Aí o outro foi puxar em mim com a maior certeza do mundo, tomou na boca Aí o outro fugiu, aí eu dei um de cara com uma dupla, matei a dupla inteira Olha o bosta aqui ó Olha o bosta aqui ó É, foi o pintinho que me marcou, quando ele chegou, nossa, me cozinhando É, então o pintinho que fugiu pra mim Olha o bosta aqui Mas que engraçado foi que o pintinho que me dá uma HS né, aí levou uma flechada na casa do meu lado Caralho, que delícia É o bosta, é Deixa eu pegar a arma dele e se ele fica com a escopeta azul que eu tenho Mas deixa que eu tomo dano ali Cadê a mina? Cadê? 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 É Achei essa, essa desgraçada Eu vou dar dois tios escopetas na cabeça dela Cuidado, ela é muito forte, não parece que é possível não Calma chefe, eu vou conseguir Eu vou dar uma olhada aqui Achei na cabeça, morreu Não, não tem nada aqui, tem dois ossos, mas eu, é, toma aqui, dois ossinhos Então, então pega aí chefe, é, aí você acha mais dois aí, se você achar a mesa, você já pega aí Aí que eu tô levando um peixe no fedor, eu não sei o que fazer, eu vou levar o peixe no fedor pra caso eu ache um arco de mal, entendeu? Entendi Eu tenho Fulhou Você pega logo o osso, mano, você vai largar meu osso ali? Mano do céu, você largou meu osso ali? Eu dou os bagulho pro cara, cara, tá com foda-se Tem um chudinho? É, se eu tenho chudinho, tem seis Então dá um aí pra mim Dá, dá um chudinho aí pra mim Um só, tá bom Um só, tá bom Valeu Por aí É, deixa vir, só esperar Vamos pra lá, já tá no final do jogo, mano, que isso Sim É, a gente tem que tomar cuidado com os caras lá da safe, que não dá pra enxergar nada na safe Sim Tá, mas vamos pra lá, tem cara aqui, achei eles Matei É o que foi respawnado, o outro que tem arma tá ali Nossa, tô tomando de trás, mano, morri Tomei das costas Puta que pariu O outro tá mirando ali, me matou Pega minhas armas Ele tá mirando Marquei Olha, ele tá Ele tá ali no bagulho de carro ali, ó Cabecinha dele Tenta me salvar no decreto Não dá tempo Ele tá aqui Ah, então fodeu Boa Carmei tem que mirar, senão dá pouco dano Cuidado com as suas costas Cuidado com as suas costas Não tem van aqui? Não, chefe, eu marquei Calma, ele tem cara aqui Ele tá bugado, ele tá lagado Corre lá, dá tempo de você me salvar Distrito, né? É Tem que pegar o carro aqui Ali tem um homem Boa Tem cinco humanos vivos Será que vai dar? Dá Dá Tem três kits Puta, acho que vai dar dez de dano Não, vai dar cinco Dá tempo sim Dá tempo de boa É, só dá dois passos Ainda não encostou Ainda não encostou Quando encostar fodeu Dá alguma coisa pra mim Um arco Um fuzil Dá o que? Dá o arco Eu fico de longe Estou com a doze aí Você deu todas as flechas? Acabou o material Acabou o material Minhas costas Minhas costas Minhas costas Acertei? Um tiro Nossa, vai sim Dá pra me salvar É, mas eu preciso me curar antes Não Não, pode ficar com eles Vou ficar com dois Vou ficar com dois Nossa, eu peguei a doze Do cara que morreu E dei cem nesse daí Preciso de tudo Fudeu, perdemos Peguei aqui o fuzil Não Não Tá Você tem dois Tem Tá aqui É um solo Eu acho que é um solo Tá aqui Tirei toda a vida do costinha Tô com um tiro de fuzil Fudeu Matei um Boa Boa Partida linda Nossa Matando os cara com migalha aqui Isso é louco Salva essa partida aí